Ó, o David ou o Davi Rodrigues mandou, Kim, curto o MBL, queria tirar uma dúvida de boa. MBL sempre foi a favor do voto impresso? E não achei bem explicado por que você votou contra? Acho que você acabou de explicar. Entendo os contrapontos do governo, mas ignorando o bolso bosta, não seria algo positivo pra população? Uma dupla verificação? Abraços. A gente tava comentando sobre isso. É, não pelas razões que eu disse que não. Mas se você quiser só dar uma resumida aí, porque tem... É basicamente porque a fraude é muito mais simples que o voto manual, e o manual não serve como checagem do virtual, porque o virtual é mais seguro. Então não faz sentido usar um sistema menos seguro pra verificar o mais seguro. Boa. E tem gente que assiste só esse corte específico, então é bom ter aqui essa informação também, ok? Obrigado pela explicação, Yasmin. Nada. É, deixa eu ver aqui. Glauco Braido. O louco. Boa tarde, Kim, Cris e Yasmin. Estou acompanhando o podcast aqui de São Bernardo do Campo, a melhor cidade do estado. Boa. Você é exemplo... No caso, você é você, tá? Porque você é exemplo a ser seguido na política. Só pra lembrar, dia 12 do 9 estaremos juntos na Paulista. Chama a galera com animação pro Fora Bolsonaro Tamo Junto. É o seguinte, você que tá assistindo agora, você tem... Primeiro um salve pro Glauco Braido, ele tá... É um puxa-saco, ele é o nosso vereador de São Bernardo. Ah, isso, então... É, tudo combinado aqui. Tudo um conchado, vocês estão sendo vítimas. É, você. Você tem alguma... Algum brilho em você? Você sente alguma coisa ainda no seu corpo, na sua mente, no seu temperamento? Quando você vê alguma notícia de escândalo de corrupção, de superfaturamento de vacina? Quando você vê alguma dificuldade do país, o fundão sendo aprovado? Você é capaz de sentir ainda alguma coisa? Você tem ainda alguma sensibilidade que faz você falar, porra, que tá uma bosta essa aqui? Sabe, eu vou me imobilizar porque senão eu vou passar como se fosse um cocô pela história. Eu vou falar pro meu filho, olha meu filho, eu passei por um governo horroroso de bosta aqui. 550 mil pessoas morreram, roubaram o país, inflação, estourou, desemprego estourou. E o que eu fiz? Não fiz merda nenhuma porque eu sou um bosta, meu filho. É isso que você quer passar pras futuras gerações? Eu acho que não. Então, dia 12 de setembro, nós estaremos lá pra mudar o curso da história com a sua ajuda.